Fala galera, eu vou... Que bagulho feio Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é que é hoje? Hoje? De novo Fala galera, eu vou do Fuzari com mais um vídeo pra vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é que é hoje? Hoje é dia da sua dose É dia de tomar sua dose canônica Sim Hoje é o SBS Eu gosto Três semanas sem capítulo de One Piece Galera tá como aí? Tá aí, tá achando Tá achando mensagem secreta Jequiti deixado por outra E isso é real É canônico Sim, confirmadíssimo meus amigos Quer participar aqui do SBS? É bem simples, é bem fácil O link tá aqui na descrição Clica, deixa sua perguntinha aí meus amigos E vamos lá tirar todas essas dúvidas Duvidosas Começar a pergunta aqui do meu amigo Felipe Honório Quem não conhece o Honório tem um canal no YouTube também Ele perguntou Três motivos que fazem eu gostar de criar vídeos para o YouTube Que pergunta legal né O primeiro deles, e eu acho que nunca vai mudar É que eu comecei a criar vídeo porque eu queria fazer amigo Já contei essa história diversas vezes aqui Pra quem é novo no canal talvez não conheça Mas eu iniciei o canal porque eu não tinha ninguém pra falar das coisas que eu amava Que eu gostava Poderia ter feito canal de tanta coisa De diversos hobbies De sei lá Eu escolhi falar de anime Que é uma coisa que tá comigo Desde os anos 90 Eu sou geração manchete Comecei a ver Tokusatsu Depois veio o anime Cavaleiro Zodíaco Vi tudo isso na televisão E anos 90 Era muito curioso né Porque a coisa do Não tinha a palavra otaku né galera Tinha a coisa do nerd O CDF O crânio de ferro O nerd ele era uma coisa Pejorativa Hoje não Hoje o nerd ele tá Tá em evidência Tem até moda Pá Naquela época lá Você ser nerd era uma coisa ruim Então Eu guardava muito isso Eu não compartilhava os meus gostos Você usar uma camisa de anime Era impensável Por conta disso Eu deixei de besteira né Mas era uma outra época E por conta disso Eu deixei de fazer muitos amigos Eu fui crescendo Envelhecendo E eu fui vendo que Não tinha ninguém Pra falar sobre isso Eu falei Vou fazer um canal Pra mostrar minha coleção de mangá E foi maravilhoso Então O primeiro ponto Sem dúvidas É justamente pra Ter esse envolvimento Com pessoas Desse mundo Que eu gosto Que eu amo tanto Que é o anime Desde o começo Vai estar até o fim comigo O segundo ponto Principalmente Uma liberdade Referente ao tempo Eu tinha uma empresa Com meu pai Eu trabalhava muito Eu tava ficando muito estressado E eu queria ter uma qualidade De vida diferente E trabalhar com o YouTube Me proporcionou muito isso Obviamente me proporcionou Ter essa qualidade de vida Que eu tanto queria De poder trabalhar Até determinado horário Fazer meu próprio horário Que nem teve um ponto Da pandemia Que foi muito curioso né Que a gente tava trancado em casa Todo mundo lá Trancafiado E eu Caramba Tenho que ficar em casa Não posso sair Não posso fazer nada Já trabalhava né Em casa Com o meu estúdio Só que aí eu parei E pensei Pô mas eu tô ficando Com a minha filha Minha filha não tava tendo aula né Eu falei que pai Que pode se dar hoje O privilégio de ficar Com a sua filha em casa Ou de ver ela crescer Meu pai me falou uma coisa Muito legal Uma vez Que eu nunca vou esquecer Ele falou que Ele trabalhou a vida inteira E ele perguntou pra mim Sabe o que eu ganhei E eu obviamente respondi Dinheiro Ele falou não A única coisa que eu ganhei Trabalhando O dia inteiro Durante toda a minha vida Foi não ver meus filhos crescerem Isso me marcou muito Então esse é o segundo ponto Ter essa liberdade Referente ao tempo De poder fazer as coisas Que eu realmente gosto Ter qualidade de vida E o terceiro ponto É poder falar do que eu gosto Né Fala a verdade Poder falar de anime Poder falar de qualquer coisa A gente dá risada São três coisas Que fazem eu amar Realmente criar conteúdo E o dinheiro Evandro? Pô dinheiro é bom Mas eu não colocaria Nas três primeiras nunca Eu deixo ser uma consequência De tudo isso E funciona perfeitamente Pra mim Se você quer começar no YouTube Não comece somente por dinheiro Paga bem? Paga muito bem Hoje o YouTube faz diversos milionários Mas não comece focado só nisso Porque às vezes você só faz Por números E você fica refém Quantos YouTubers vocês não conhecem Que hoje Estão com depressão Estão passando por um momento difícil Os caras tem tudo Tem dinheiro Tem tudo Mas estão vazios Estão tristes Então nunca comece nada por isso Beleza? São os três motivos principais Pra mim estar criando conteúdo hoje Pro YouTube Sem dúvidas Augusto Petreca O Dragon não vai se mover nunca? Só mais 72 horas Aí o Dragon vai se mover Aguardem Aguardem meus amigos 72 horas é o próximo Movimento do Dragon Eu creio que agora Falando sério O único movimento que o Dragon vai fazer Vai ser realmente Pra entrar em conflito direto Com os Cavaleiros Sagrados Porque foi ele que citou Essas feras O Gorosei Tá se movendo agora Pra Egghead E não mostrou muito Dos Cavaleiros Então como é que fica Esse personagem? Quem vai lutar com eles? Talvez seja o Dragon E seus revolucionários Então eu acho que O movimento dele Pode estar diretamente ligado A coisa do Vegapunk Agora indo pra Yubaf Tem muita coisa Que envolve Vegapunk Dragon Ohara Mas mais do que isso O foco dele principal É derrubar Os nobres mundiais Então assim Novo mundo Avançar pra Green Line Não faz muito sentido Pro Dragon Tinha até aquela teoria Pô o Dragon pode ser o homem Com as marcas de queimadura Não faz sentido Concordam comigo? O homem marcado pelas chamas Tá no novo mundo O Dragon tá lá no paraíso Na Ilha Okama Por que ele vai ficar navegando Pelo mundo com um Road Poneglyph? Não faz muito sentido Então o próximo movimento dele Sem dúvidas Deve ser pra guerra final Só vamos ver nesse ponto Mas tomara que Ocorra um encontro Entre Dragon e Luffy Antes disso Eu gostaria de ver Um diálogo entre os dois O Dragon contando Um pouquinho mais Do que ele viu Do que fez ele Deixar o seu filho E ele realmente Formar o Exército da Libertação E posteriormente Os revolucionários Lope Silva O Zoro só estava brincando Com o Rob Lute Acho que ele tava brincando não Tava até meio suando ali Arfando Rob Lute Ainda vai fazer uma pose Nada aconteceu Não tava brincando não Eu vou ser sincero pra vocês A luta do Zoro contra o Lute Foi um castigo aí Pros fãs do Zoro Com toda certeza Foi sem dúvidas O pior confronto do Zorão Por que foi dessa forma? Porque o André só precisava Tirar o Zoro de cena Mas foi bem Se você não concorda com isso Meu amigo Você é clubista de carteirinha mesmo Porque não dá O Zoro tinha que ter acabado Essa luta Muito mais rápido Do que ficar ali segurando E tal E aí só vem um Sanji E fala Ah Acelera as coisas E aí ele dá um bust de energia Não Tinha que ter acabado muito antes Foi Foi mancada do Oda com o Zoro Espero que tenha uma redenção aí Quem sabe colocando contra o Gorosei Contra o Gandhi Aí seria legal O André Perlman quer saber Como o Lafitte chegou ao topo De Mary Joyce Sem ser percebido Bom Ele tem uma fruta Que tem asas Das frutas possivelmente citadas Pelo Pell Uma das cinco que voam Apesar que tem a fruta agora Do Itzumade Do Gorosei Que pode acabar sendo Uma das cinco frutas Lembra nessa cena aí Do Pell falando Que só tinham cinco frutas Que possibilitavam O voo Então temos O próprio Pell Temos o King Temos o Marco A Fênix Temos o Itzumade E temos o Lafitte Daria assim Apesar que a fruta Do Cara Azul Não entra Antigamente o Cara Azul Entrava nessa lista aí Mas como a gente sabe agora Que é uma logia Da Fulige Não faz qualquer sentido Quando o cara é corvo O cara invoca corvo E o poder do cara A fruta da Fulige O Itzumade Pode acabar entrando E o Lafitte Também tem uma fruta Que permite ele voar Lembrando né galera Que o dragão Do Momonosuke Do Kaido Eles não voam Eles andam sobre nuvens O Do Flamingo Usa suas cordas Para flutuar Por enquanto O Oda está mantendo aí Que sim São cinco frutas Que permitem o voo Ah então E a arpia lá De Punk Hazard Não aquilo lá Foi uma mescla Que o Lau fez né Então não acaba Entrando em Akuma no Mi Tá bom Mas qual que era A sua pergunta mesmo Ah tá Como que o Lafitte Como que o Lafitte chegou Ele tem poder de hipnose E a tripulação do Barba Negra Parece ser especialista Em infiltrações Fato curioso É que ele chegou Num lugar Que estava sem Goku O Mihawk Uma galera de peso Sem ser notado Interessante né Será que ele consegue Suprimir mesmo A sua presença Ao ponto de nenhum tipo De haki conseguir percebê-lo Ou esse poder de hipnose É tão poderoso Que afeta até mesmo Esses monstros E onde está o Lafitte Ele não apareceu ainda né Tá fazendo alguma coisa De todos os piratas Do Barba Negra Se revelaram Desde a luta Do Barba Negra Com o Lau O Ratnozu O Egghead Mas o Lafitte ainda não Curioso né Ó o Chico Não apareceu E todo momento que ele aparece Tem excitação do vento O navio dele tem nome de vento Vai colocar um bicho Um Thunderbird Um pássaro Nada a ver Não coloca uma Loguia Vale a pena pro Dragon Casa muito bem Com os Almirantes Que os Almirantes Os clássicos né Eles tinham as Loguias E o Dragon também Era um marinheiro Eu acho que enfraquece Bastante sim Até porque Temos aquele ponto Das 5 frutas Que possuem asas Que permitem Os usuários Voar Apesar que Complementando Não essa pergunta Mas anterior Tivemos a fruta Do Pegasus também né Que permitia voar Então como é que fica Será que Pegasus É o Lafitte E o cavalo do aqui Comeu o Lafitte Pensou coisa errada Fica a dúvida agora São 6 então Que permitem o voo Ó o Guilherme C.P Ele quer saber Qual motivo foi trocada A foto do Frank Pelo Thousand Sunny No cartaz de procurado Muito estranho Confundir o Frank Com um navio Acredito que tem algo Muito importante Na história do Frank Pode estar relacionado Diretamente com Todos esses inventos Tecnológicos do Frank Mas se você for pegar Indra's Rosa Colocar o Frank Shogun Também Colocar o Frank Shogun No seu cartaz de recompensa E agora colocaram o Sunny Tem a ideia De que Pluton Vai ser usado No Sunny Em algum momento As plantas de Pluton Que seria uma contenção E tudo mais Mas e se ao invés De ter somente o navio O Frank não colocasse Ele na sua forma Afinal Para revestir Todo o seu corpo Virasse um Mecha Do Sunny Aí casaria muito bem Com a sua recompensa Mas eu acredito Que essa mudança Ocorra muito mais Pela interpretação Que os marinheiros Têm de quem é o Frank Dentro do navio Que ele é somente Um ciborgue Que ele é somente Um robô Muito parecido Com o que tem Com o Chopper Que é um animal De estimação Tá bom? Mas eu acho Que vai ser Muito legal O Sunny Virando um Mecha No final Seria legal Na luta Contra os piratas Barba Negra Power up Da hora Pro Frank Samuel F07 Ele percebeu Que eu sou um Jim Bro Quer saber Se eu faço uso Do sum Nada a ver Com o anime Eu já respondi Essa aqui Uma história Eu vou deixar Para a galera Também Não uso Para mim Parece uma linguiça De frangão Não uso nada Mas Vou deixar aqui Uma dica Se você Tem mais de 35 anos A testosterona Tende a cair Faz um acompanhamento Com o médico Fazer um TRT E seu super a favor Agora se você é novo E seus 20 e tantos anos Cuidado Se for fazer Faz com o médico Não mete o louco Senão faz o que Começa a dar gineco Começa a bater Seis e meia Seis e meia Entendeu Fica com a cara quadrada Imagina você 20 anos Só que parecendo Mais velho que eu Para que Não é Bater no seis e meia Com cara de 50 anos Cuidado Fazer essas coisas Eu não recomendo Se tem mais de 35 anos É normal Até se tu cair Aí você perde massa magra Acumula mais gordura Disposição Libido Vai tudo pro saco Aí você fazer Uma reposiçãozinha Eu acho maneiro Com acompanhamento Claro Mas antes disso aí Cuidado Cuidado Que Abaçado hein galera Pergunta aqui do Pablo Schelfler E se o navio negro For na realidade O ouro Jackson O ovo pode ter chocado Um dragão Que é o nosso Cable Barco E algum pirata Roger se tornou O ovo marcado Pela chão Adorei a fanfic Adorei Seria muito legal O navio Ele não é preto Porque foi Não O ovo chocou Nasceu um dragão Queimou geral Aí você vai O Roger Carregava um ovo De dragão Que poderia queimar O navio dele Não dá pra descartar Sabe por quê? Porque a história É tão maluca Que combina Com o mundo De One Piece Com toda certeza Felipe Marques Ele reparou Que no capítulo 1110 Na hora que os gigantes Salvam o Luffy De ser comido Pelo verme de areia Dizem que a escuridão Não combina com o Nika Nesse caso Acha que a fruta do Luffy Enfraquece no escuro Ou fica mais forte na luz Eu creio que ali Foi uma referência direta A cena que aconteceu Lá em Little Garden Quando o Luffy Ele é engolido também Por um dinossauro Lembram dessa cena? Eu acho que tá mais Ligado a isso A esse paralelo Mas também tem aquela coisa Do sol iluminar a tudo Não acho que tem a ver Com o enfraquecimento Dos poderes Porque até onde sabemos O Deus Sol É uma divindade A qual eles oram Mas saber realmente Como funciona o poder E a dinâmica Librando que o Dory e o Brog Não são tão velhos assim Tem 160 anos De forma de memória Caramba Doutora Cureja Tá quase na mesma idade Com os gigantes Beleza? Eu acho que é mais um paralelo A Little Garden Quando o Luffy também Foi engolido por um dinossauro E eles cortaram a cabeça Pra salvar ele E tem bastante pergunta aqui Se o número de 1 a 5 Do Gorosei É referente A uma hierarquia Principalmente De poder Eu acredito que não Eu acho que tá mais evidenciado Como o design Dos satélites Do Vegapunk Lembra? Também são numerados De 1 a 6 Aqui temos uma numeração De 1 a 5 Que se você for pegar Eles são ministros De alguma coisa Então ministro da agricultura Ministro da ciência E mais ainda É legal você ver A dinâmica deles conversando Um tá sempre complementando A fala do outro Então um fala O outro fala B Eles sempre terminam A frase Você vê que tem uma conexão A mais Eu não acho que tá relacionada A hierarquia Nem muito menos A poder E somente A ordem planetária Que talvez Seja a parte dos satélites Da Imusama Que deveriam no caso Ser do Sol E aí entra aquela coisa Do geocentrismo E liocentrismo Lembrando que Os nomes deles E os números Não batem muito bem Com as posições Dos planetas Nas suas distâncias A não ser que o Oda Faça alguma coisa diferente Mas eu não acho Que é sobre o poder Tá bom? Eu acho que é aquela coisa Mais numerada mesmo De 1 a 5 Pra ser 1 a 5 Estrelas anciãs Poder Eu acho meio complicado Oda fazer isso daí Até porque Senão quem seria Esse boss aí Esse número Não dá pra colocar Rank de força Desse jeito aí não Fica como os Vegapunks Cada um tendo Um entendimento diferente Em cada um dos pontos centrais Do planeta que orbita No caso Os Vegapunks Estela Cada um tendo Sua área de pesquisa E no caso O Gorosei Cada um tendo Seu campo de atuação Para o mundo Mas claro Sempre fazendo ao contrário O ministro da ciência Faz o que? Faz experimentos com humanos Testa extrato de akumonomi Testa doenças Cada um deles Deve fazer isso daí E é isso Bastante perguntas respondidas Bastante não Eu sei que vocês queriam mais Mas manda que uma hora aparece Beleza? Queria fazer SBS de uma hora Mas vocês nem vão assistir Então Tem que ficar reduzindo A que tempo Não tenho culpa Meus amigos Obrigado por participar Tá bom? Por mandar Sua perguntinha E até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau